Tá, rapaziada, hoje a gente tá aqui com o vídeo de Grand Kaisen, aquele jogo de Jutsu que eu gravei há muito tempo atrás com esse brasileiro, e agora ele finalmente tá de volta e totalmente remasterizado. E, velho, é a primeira vez que eu tô jogando ele, tanto que eu acabei de entrar aqui, eu tô nível 1, acabei de customizar meu personagem, que eu já customizou só, achei que ficou bem bonitinho. E, velho, tá muito bonito isso aqui, velho, caraca, mano, mano. Aí, ô, ô, o Harry, que oi, se eu tomar um copyright nessa música aqui, eu vou ficar muito boado com vocês, na moral, velho. Tá, é o seguinte, eu vou vir aqui, ó, aqui, velho, eu vou deixar essa música aqui mesmo, porque é a música muito bonitinha, velho. Tá, ele tá me dando alguma missão, aparentemente, ele tá falando que é o meu mentor Shaolin, Daily Basis, tá, tá falando de base que a gente, tipo, eu não tô lendo, na verdade, eu não tô lendo, eu só tô, tipo, clicando aleatoriamente. Mas ele me deu uma missão aqui, é, dar 100 de dano em Training Dummies, velho. Cadê os Training Dummies? Ah, aqui os Training Dummies, ó. Tá, aqui ele é 10 de dano. Uma sequência de golpe, então, de 5 hits a 10 de dano, velho. Ok, não é tão difícil essa missão, bem, bem prática, na verdade. Olha aqui, ó, caramba, o mapa tá muito bonito, a iluminação tá bem bonita. O jogo, ele tá lindo, velho, ele tá literalmente lindo. Eu lembro quando eles me chamaram pra gravar o jogo, quando tava no teste do teste, mano, e agora o jogo tá assim, mano, tá simplesmente lindo, trado. Ó, nossa, que da hora, velho, o bagulho aqui de Complete Quest, velho. Ficou bem bonito as animações de tudo, mano, tipo, o jogo tá literalmente polidinho, tá muito bem feito, tá lindo o jogo, velho. Tá me lembrando uma vibe de jogos de Demons Lair, ao mesmo tempo, tá me lembrando muito, trado, tipo, a acostumação do Grand Prix. As animações, eu acho que eu ainda não, tipo, vi nada muito parecido com isso aqui ainda. Pelo menos eu não me recordo. Ah, que da hora, mano, tipo, ele marca de longe, então facilita muito a minha vida. Nossa, mas sério, esse aqui tá muito bem feito, mano, sério. Tá muito bem feito esse aqui, mano. Caraca, mano. Tá muito bonitinho, velho. Ok, eu vou falar com o Pedro aqui, ó. Esse bagulho de Complete Quest tá muito bonito, velho, tá muito da hora. Ok. Vamos ver aqui, ó. Vou falar com ele. E... Nova Quest. Eu tenho que dar 5 do estudante dele, então, esse aqui é o estudante, ó. Ok, F, defende, vamos ver como é que eu combate. Um, dois, três, quatro. Tá bom, não dá pra defender tudo, então. Combate tá bem simples. Perfect Block, ok. Combate tá bem simples do jogo, ok. Não dá pra defender tudo, velho. Pelo menos não por enquanto, velho. Ok, ele quebrou minha defesa, mano. Ok, tá. Ele quebrou minha defesa aqui. Eu tenho que encontrar a melhor forma de bater neles, velho. Será que, ó... Atacar assim. Ok, ok. Calma, aparentemente eu sempre vou chegar primeiro no bicho. É, aparentemente eu sempre chego primeiro nele. É isso mesmo, né? É. Acho que é isso mesmo, rapaziada. Acho que, tipo, na maioria das vezes, pelo menos, eu vou chegar sempre primeiro no bicho do que ele em mim, velho. Ganhei novo item. Kimono. Caraca, isso aqui não é a mesma coisa da missão, não. Dropeza aqui, sem querer. Ah, nível requerido é 10. Olha que da hora, mano. Tem sistema, tipo, de item... Tipo, eu só posso usar o item caso ele esteja, tipo, no nível, né? Como se fosse um RPG mesmo. Ok. Ok, vamos lá. Uh, tomei tapa. Tá bom, foi. Ah, completou a missão, vamos lá nele. Mano, o jogo tá com uma vibezinha muito gostosinha de jogar, velho. Porque, tipo, ele é bem objetivo, ele me fala onde é a minha próxima quest, trado. É, movimentação do jogo é, por enquanto, né? Que eu tô em um lugar bem próximo ao outro aqui. Tá bem rapidinho a movimentação. O mapa tá simplesmente lindo. Eu acho que é um dos mapas mais bonitos que eu já vi, sinceramente, velho. Porque, tipo, me traz uma vibe muito gostosinha, mano. Tipo, esse bagulho de neve, trado. Mano, pra quem não tá ligado, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de bagulho de neve, gelo, trado. Tanto que eu tenho muita vontade de um dia andar de snowboard. E ver essa vibezinha aqui, esse mapa, esse local, tá me deixando com muita vontade de ver neve, mano. Esse aqui tá muito bonitinho, tá muito agradável ficar nesse mapa, trado. Tá, tipo, a iluminação não dói o olho. Tá tudo muito agradável. A música, tipo, é relaxante, trado. O combate do jogo não é estressante. O jogo tá me dando uma vibe muito tranquila, mano. Só me sinto à vontade jogando o jogo, trado. Tá, mas vamos ver aqui, ó. Pelo menos, por enquanto, daqui a pouco começa... Começa... Não é essa, né? Vamos aqui, né? Tá bom. Pegar uma nova quest. Flowers. Tá, eu preciso coletar flores pra ela, então. Preciso coletar algumas flores. Olha, marca onde estão as flores. Tem alguma pra cá? Não, tá. Vamos ver aqui, então. Tem algumas flores por aqui, ó. Arrachei, ó. Tá, alt, pega flor. Ok. Peguei uma. Preciso de mais algumas, velho. Hum, tem uma caverna pra cá, ó. Acho improvável ter uma flor na caverna, mas eu queria explorar um pouquinho aqui. Que é uma caverna realmente só de decoração, aparentemente. Tem outra ali, ó. Ah, spawnou de novo, ó. Ela spawnou bem rápido, até. Skillcase, Cursed Feast. Ok. Vamos ver aqui o que mais eu tenho. Olha, tipo, o bagulho aqui. É... Tipo, os itens que me dão alguma coisa. Quanto de horas eu tenho jogado. Meu nível. Agilidade. É um bonitinho esse menu aqui. Isso daqui é a party, ok. É... Cash Shop, não tem nada. Configurações. Eu quero pegar de flor aqui. Photo Mode. Ah, isso daqui é pra quem faz thumb com... Com o negócio. Olha só que da hora, hein. Quem faz thumb de print, hein. Ok. Tá tudo bonitinho aqui. Mano, tá tudo muito bonitinho, véi. Deixa eu ver até itens. Vamos ver. Ah, aqui tem... Opa, essa aqui é uma diferente? Ah, aqui é uma diferente. Ah, eles estão todos por aqui, ó. Calma, essa aqui é quase... Essa aqui é vermelha, né. Tá, essa aqui é vermelha. Vamos pegar a laranja aqui. Tem uma azulzinha aqui, ó. Agora que eu fui olhar, assim, no chão, mano. Tem um monte por aqui, ó. Tá bom. Falta só uma dessa aqui. Ok. Falta uma azul agora, que tá bem aqui. E... Completamos a quest. Vamos lá agora. Falta com ela. Tem um dummy ali, mas acho que eles vão tirar. Se eu não me engano, o jogo tá fechado ainda em beta. Ih, mano. Vai com isso. Essa aqui é a beta? Meu Deus. O jogo mudou completamente, mano, do que era antes, véi. Antes era uma cidadezinha, né. Que nem no Jujutsu. Agora eu tô num bioma de neve, trado. E, tipo, particularmente, não faz muito sentido. Mas acho bem bonito, trado. Então, é uma adaptação que eu considero válida, trado. É uma adaptação boa. Aí só depois arruma esse degrau aqui que tá caído. Aí ele me deu uma agonia agora. Esse degrauzinho caído aqui me deu uma agonia, cara. Por favor, arruma isso depois, véi. A única coisa que eu peço, véi. Cara, mano. O jogo tá com uma velha muito boa de jogar, véi. Tá. Gol pro Brunão. Vamos lá no Brunão, rapaziada. Vamos lá no Brunão. Grande, Brunão. Grande, grande, Brunão. Ih, Brunão. Ó. Tá bom. O que que ele vai falar pra fazer aqui, véi? Tem que ter o wood do Brunão. Tá, pega madeira pro Brunão. Tem madeira aqui do lado. Então, será que é alguma coisa aqui, velho? Não. Ah, ele é do outro lado. É a mesma coisa. É a mesma pilha de madeira. Ah, não é não. Essa aqui é madeira refinada. Nossa, mano. Deixa eu pular na água, será que tá merda? Eles estão com clima de Natal já com essas arvorezinhas aqui, ó. Consegui pular assim? Consigo. Vamos pular aqui, então. Olha aí, Brunão. Ah, pra botar ali, ó. Agora entendi por que desse dois bagulhos aqui, ó. Tá tudo um propósito aqui, véi. Então, tal que tu Shaolin. Ok. Olha, estamos nível 13 já, mano. Eu nem vi, mano. Dá pra gente botar já a nossa roupa agora, nosso kimono. Tá, aqui estamos com o nosso kimono. E só minha perna que tá meio bugada aqui em relação ao kimono. Ele mudou alguma coisa no meu status? Deixa eu ver. Ah, ele me dá 10 de vida a mais, velho. É o meu 10 de vida a mais, gente. Então é interessante ter ele. Mas por enquanto. Ok, vamos ver aqui, ó. Fala com a Sabrina agora, véi. Ok. Tal que tu rim. Cadê a Sabrina? Ah, tá ali. É 78 metros pra cá. É bom que eu vou conhecer no mapa, tá, hein? Que isso, mano. Tem um 3 de 8 ali, véi. Ok, mano. Eu quero muito ver, tipo, explorar mais o mapa aqui, trago. Será que tem algum boss já? Na capa do jogo tinha um jogo, trago. Tipo, o jogo que eu falo, tipo, o bichinho do vulcão, trago. Eu fico feliz que tem que ter um jogo de Jujutsu. O Jujutsu é o meu segundo anime favorito, trago. É a minha segunda franquia de anime favorito, trago. Porque o meu anime favorito é Fate. Tem Night Unlimited Blade Works. Depois, Fate e Apocripa. Vai apanhar um pouco, amigão. Vai apanhar um pouco. Vem, 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 vem pra mão. Vem pra mão, vem pra mão. Ó. Eu tenho que parar de tentar defender, mano. Defender não adianta muito. Ok, igualamos o jogo agora. Não, não igualamos, não. Nossa, eu vou morrer. Nossa, eu que apanhei muito agora. Caraca, foi que ele apanhei. Acabou que eu apanhei, velho, tá? Deixa eu ver aqui uma coisa. É um sistema de status pra ocupar? Não. Cursed, tá. Cursed Body. Talvez tenha pontos pra... Ah, tem pontos pra ocupar, sim. Strange, Vida, Cursed Energy, Agility. Tá, vou aumentar minha energia amaldiçoada. Skill Point. Cursed Defense. Obviamente eu vou botar isso aqui, né, mano? Vamos botar um pouquinho isso aqui também, né? Strange aqui é sempre bom ter. Eu tenho mais pontos pontos e tal. Eu tenho bastante ali, então, ó. Vamos ver aqui. Cursed Defense. Eu tenho uma Skill Point. Vou botar em Vida, então. Ok. É... Innate e Cursed eu não tenho ainda. Mas assim que eu conseguir, tipo, um bagulho de Cursed aqui vai ser muito bom, mano. Acho que, tipo, por enquanto é isso aqui que eu tenho de Cursed, né, mano? Não sei se isso aqui é muito uma coisa de Cursed demais. O que eu sei, tipo, pra quem tá ligado, é a energia amaldiçoada, né? Tipo, o Cursed é a maldição. Então, tipo, eu tô tentando ver aqui se eu vou ficar forte em energia amaldiçoada. Sinceramente, é que eu mais acho da hora. Acho que ou seria a do Yuta ou do Gojo. Depois seria a do Itador, entendeu? Que eu acho bem da hora dele. O Black Flash é muito da hora. Vem pra mão, vem pra mão. Nossa, mano, agora eu tô tapanhando, hein, amigo? Agora, né? Agora um soquinho meu acaba com a tua vida. Vem, vem, então. Vem. Vem, então. Vem, então. Vem, então. Cadê? Eu quero testar agora. Ih, eu mesmo, cara? Será que eu consigo, tipo, ó, vamos ver, ó. Um, dois, três, quatro. Não, ainda não consigo defender de ataques, velho. Se eu tivesse mais um bagulhinho de defesa, ele seria muito bom. Vou morrer de novo. Se eu tivesse mais um bagulhinho de defesa, ele seria muito, muito bom, trago. Deixa eu até ver aqui, ó. Ok, body. A gente tem algum ponto pra botar em defesa? Nem sei. Agilidade, double jump. Olha, double jump, interessante. Energia, tá. Nossa, ó. Dominação de domínio, dominação de domínio simples. Reverse character attack, regeneração de vida. Ah, tem muita coisa aqui, hein? Tem bastante coisa aqui pra gente, hein, mano? Eu tô só pensando agora sobre essa parada de defesa, mano. Porque, querendo ou não, a defesa tá meio inútil no jogo. Porque se eu tento defender qualquer bicho, ele vai quebrar minha defesa e me bater no final. Então, tipo, não funciona tão bem quanto deveria, trago. Aqui, eu vou sair na mão com esse bicho aqui agora. Quem que veio? A você. Tá bom, eu retiro que eu disse. Os bichos não é tão simples o combate quanto eu esperava. Ó, um, dois, três, quatro. Ela quebra minha defesa. Ela quebra minha defesa. Então, tipo, realmente, defesa não, tipo, não é tão válida assim no jogo, né, mano? Deixa eu falar com ela. Eu posso ficar repetindo a quest? Ah, posso ficar repetindo a quest? Seria bom, na verdade, eu repetir a quest. Mas eu vou dar uma explorada pelo mapa, depois eu vou dizer aqui, ó. Cara, abandonei a quest? Vamos dar uma explorada pelo mapa pra saber o que que tem no mapa, além disso, né, mano? Isso é interessante aqui também. Vai que a gente encontrou alguma coisa, tipo, alguma coisa diferente. Oni Okinawa Cave. Tá, a gente tá numa caverna aqui, ó. Uma caverna com uma árvore dentro? Tá realmente numa caverna com árvores dentro, ok. Eu não sei se tem alguma coisa pra lá. Provavelmente tem, se não for uma caverna só de passarinho assim, deve ter alguma coisa escondida ali no meio. Mas eu achei mesmo um cidadão aqui, ó. Cidadão, cidadão, o que que você quer? O que que você tem? Basicamente, você vai me falar que tá tendo uma tempestade de neve muito forte, ok. E um Discovery, tá. Aqui onde eu tô no lugar... Aqui eu já tenho na tempestade de neve, que ele falou. Bom, não sei. Tá um lugar misterioso aqui, rapaziada. Tá um lugar misterioso aqui. Menor ideia do que isso aqui tem. Não tem mais caminho. Ah, aqui é a borda do mapa. Tá bom, não sei se deve ter algum bicho por aqui, véi. A gente não renomearia um lugar chamado Undiscovered de à toa assim, mano. Deve ter alguma coisa pra cá, velho. Ou ainda não tem, né? Mas talvez um dia tenha. É, mas enfim, né, rapaziada. Esse aqui é o vídeo. Eu já fiz muito tempo de vídeo aqui. Sinceramente, eu gostei muito do jogo. O jogo tá muito bem feito. Tá muito bonitinho, véi. É, sinceramente, tipo, o melhor jogo de Jutsu Kayser do Roblox. Não existe outro, né? Mas, pelo menos, eu não sei se existe ou não. Mas de longe. Mesmo se existisse, é de longe o melhor, tá? É de longe. Não tem como. O jogo tá muito bonito, véi. Mas, enfim, né, rapaziada. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like. Se inscreve. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá. E fã. E aí E aí